Bem, estamos aqui na rua Ernesto Geisel, no bairro do Campo de Belém, no momento está sendo implementado aqui o asfalto, colocando a alimentação asfáltica nesta rua. Uma rua bem grande aqui, atrás da maternidade carmosina Coutinho, começa também a receber camadas asfálticas. A gente viu, tá, que está? A gente fala que nós vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá. A gente fala que você acha que a gente chega a fazer o como, tem uma coisa que a gente chega a fazer com a gente. A gente fica aqui, eles falam a gente, eles falam, vou, nós são, eu falam, ele não outros, então eu falam. O trabalho de pavimentação realizado pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria de Infraestrutura e esse trabalho aqui ele vai estar se estendendo por 50 ruas aqui em Caxias em 13 bairros da cidade. Agora é a vez a rua Ernesto Gás e eu também receber esta pavimentação. A Caxias A Caxias